Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como formar casais de calopsita. Antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, dá aquele like, ativa o sininho e vamos lá. Primeiro, geralmente, como que a gente forma casal de calopsita? Cara amarela com cara amarela. No caso, pra quem não assistiu os vídeos sobre a mutação, diferença de cara amarela com cara branca, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Porque cara amarela não precisa ser necessariamente só lutino. Esse aqui é o pulenta, ele é um macho lutino e essa aqui é a traquina, ela é uma fêmea lutina. O pulenta, ele tá com mais ou menos, vamos colocar aí um ano e meio, dois anos. E a traquina tá com um aninho agora. A namorada do pulenta era essa mocinha aqui, ó. Essa aí é a namorada do pulenta. Era, né? Ela é uma cara amarela, cinza pérola. Aqui eu não tô formando casal com eles, tá, gente? Eu só deixei eles aqui, que eles vão pra um viveiro. Eu vou deixar eles no viveiro, pra eles poderem se divertir lá um pouquinho, passear, esticar a asa. Que esse aqui eu não tô formando casal. Aquele ali é meu cara branca, é o Will. Eu aposentei ele. Ele vai pro viveiro. E ela, pra ela não ficar sozinha na gaiola, eu vou deixar ela junto com ele. Vamos voltar lá. Voltando aqui. Então, o que acontece? Como formar casais de calopsita? Aqui no caso, eu já tô com duas calopsitas adultas. A traquina, que tá com um ano. E o pulenta, que já deu três ninhadas aqui no berçário. Inclusive, aquela fofurinha lá, que tá no vídeo da mutação cara amarela, é filha dele com aquela pérola lá. E ele tá aí na média de um ano e meio, dois anos. O que acontece? Eu tirei a fêmea dele. E coloquei a traquina no lugar. Gente, agora é a hora que eles vão ter pra se conhecer, pra se adaptarem um com o outro. A traquina, ela é mansa. Quer ver? A traquina, ela é uma calopsita mansa, ó. Né, fleijinha? A traquina é mansa. Então, o que acontece? Você não vai colocar eles lá dentro e já colocar um ninho. Eles precisam de um tempo pra se conhecer, pra começarem a namorar, pra ver se um gosta do outro. Quanto tempo deixar eles assim? Vai depender muito da característica da sua calopsita. Como é que eu posso falar? Se ela é uma calopsita mais brava, se ela é mais mansa, se ela é territorialista. Então, aqui no caso, depende muito deles. Certo? Faz uma semana que eles estão aqui. Né, amor? Deixa eu colocar ela lá dentro, só um minutinho. Faz uma semana já que eles estão aqui. E o que acontece? Eu não peguei ela, joguei ela aí dentro e virei as costas. E eu fico aqui do jeito que vocês estão vendo. Eu fico observando, ver se ele bate nela ou se ela bate nele ou vice-versa. E eu vou esperar, gente. Eu vou esperar. Esperar ele fazer carinho nela ou ela fazer carinho nele. Ver eles dormindo no mesmo puleiro. Entendeu? Porque por enquanto aqui, olha, eles só são amigos. Não tive problema nenhum em colocar os dois juntos. Pelo amor de Deus, eu peço pra vocês. Se vocês forem juntar um casal já na cidade, você vê que ou a fêmea ou o macho tá apanhando. O mais provável é a fêmea apanhar do macho. Separa. Separa. Separa se você vê que o macho tá batendo muito nela. Porque pode machucar. Tem macho que até mata a fêmea. Tá bom? Então, agora é um ponto que vocês vão observar. É muito importante você saber o comportamento da sua calopsita. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre você conhecer a sua ave. Que se você conhecer a sua ave, você pode até salvar a vida dela, tá? Eu não sei quando eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou fazer. E assim que eu fizer, eu coloco aí na descrição desse vídeo aqui. Então, é o que eu falei. A gente vai esperar eles pelo menos começarem a namorar. Namorar, que eu falo, não é cruzar. É um fazer carinho no outro, eles comerem no mesmo pote sem brigar e vice-versa. Depois disso, eu vou colocar um ninho. O ninho deles, inclusive, tá até aqui, ó, no canto. Eu vou colocar um ninho pra eles. Aí vai ser uma fase que nós vamos observar novamente. Se ele bate nela, se ele canta pra ela, se ela tem interesse nele pra entrar no ninho, coisa e tal. E talvez o ninho, se nessa parte der tudo certo, eles não briguem, né? Não chega um a bater no outro. Talvez esse ninho possa ficar aí por uma semana, duas semanas, um mês, seis meses. Até um querer namorar com o outro. Então, é tudo de tempo. Essa é uma fase que agora a gente vai ter que ter muita paciência. Então, procure juntar cara amarela com cara amarela. E cara branca com cara branca. O porquê? Se você juntasse, por exemplo, o pulenta com a jade, que é uma albina, não vai nascer albina e lutino. Porque o cara amarela tem um sangue mais forte do que o cara branca. Então, nesse cruzamento aqui, sairia tudo cara amarela. Tudo cara amarela, portador de cara branca. E os filhotes do cara amarela, os machos, cara amarela, portador de cara branca, cruzando com a albina, cara branca, aí sim sairia albino e lutino. Se você tem uma ave já adulta cara amarela e não sabe se ela porta cara branca, põe ela com cara amarela. E o cara branca, de preferência, com a cara branca. Agora, se você não se importa muito com isso, só tenta juntar os dois. Isso é sobre o casal adulto, tá bom? Aqui eu falei pra vocês sobre o casal adulto. Eu tô tentando juntar eles ainda. Aí, com o passar do tempo, eu vou mostrando pra vocês o que aconteceu. Quando eu colocar o ninho, se eu conseguir pegar eles cruzando, a primeira postura. Isso aqui é um vidinho que a gente vai, que eu vou acompanhar com vocês aí do canal. Agora, aqui no caso da Jade e do Tatá, o que acontece? Para a filha gorda. Esse aqui é o Tatá baleia e essa é a Jade gorda. No caso deles, foi diferente, porque eles são filhotes. Eu juntei os dois filhotes já. Eu prefiro juntar o casal filhote. A Jade estava com mais ou menos dois meses quando conheceu o Tatá. O Tatá estava com dois meses e alguns dias a mais de diferença. Então, o que acontece? É um casalzinho que não tem idade ainda pra criar. A idade pra criar uma calopsita, pra elas poderem cruzarem, é de um ano de idade, gente. Isso não vale tanto pro macho, vale mais pra fêmea. Porque pra saída do ovo dela, a musculatura dela óssea, tudo o organismo dela tá certinho. Porque se ela cruzar muito novinha, o que pode acontecer? Tem dois ossinhos ali, que eles, o da fêmea tem que estar assim, pro ovo poder passar. E se ela for muito novinha, talvez eles ainda estejam fechados. O que acontece? A sua ave vai ter problema de ovo preso. Né, gorda? E isso pode até matar a sua ave. Se você quer um conselho, eu aconselho vocês a juntarem o casalzinho assim, filhote. O porquê? Você já vai saber a idade deles, com certeza. Você não vai ter problema pra juntar o casal. Isso, gente, é com certeza também, tá bom? Vai ser um casalzinho aí que já vai estar acostumado um com o outro. Vão namorar, vão interagir um com o outro. Você vê a Jade e o Tata dormindo. Eles tão sempre no mesmo poleiro. Desde pequenininho, um fazendo carinho no outro. Desde pequenininho, um brincando com o outro. Sem contar que você já sabe a alimentação deles. Que é uma alimentação rica. Eu vou deixar o vídeo aí da alimentação que eu dou pras minhas aves, ó. Tem a farinhada aqui, hein? Vamos lá. Tem a farinhada deles. Tem a estruzada deles. Tem um mix de semente que eu faço aqui. E essa aqui é uma farinhada com ovo que eu fiz. Filha, volta lá pra dentro. Volta. Então, desde novinhos, você já consegue dar uma alimentação mais adequada. Pra saúde da sua ave. Pro desempenho da sua ave. E provavelmente esse casal aqui vai ser um casal que eu não vou ter problema nenhum. Porque eu sei a alimentação que eles tiveram. Eu sei o histórico deles. Eu sei todo o problema que eles tiveram ou não. Eu conheço os pais deles. Então, é diferente. Aqui, no caso, eu tenho a traquina desde pequenininha. Então, eu sei que a alimentação dela é uma alimentação muito boa. Mas o pulenta, eu já peguei ele grande. O pulenta veio de doação. Eu ganhei o pulenta. E eu não sei o histórico dele. É uma ave saudável, grande, bonita, tudo. Mas eu não sei o histórico de alimentação dele. Então, isso é muito importante. Porque você que pretende criar, eu sei que a ninhada dessas duas coisas gordas aqui, vão ser bem, bem, bem saudáveis. Porque eles não vão ter problema com isso. Por quê? Por causa da alimentação deles, que é balanceada e rica em nutrientes e tudo mais, desde pequenininhos. Entendeu? Fica aí a dica pra vocês, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.